Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com o programa Bem Viver. Não é o apresentador de plantão, é um apresentador que tomou o espaço hoje da Margarete. A Margarete não vai ficar brava porque é um assunto bem diferente do dela, né? E hoje nós temos aqui uma terapeuta holística, que se chama Lisandra Toso. Obrigado Lisandra por ter aceito o convite, o teu primeiro alô ali para os nossos telespectadores. Grata pelo convite, então fiquei imensamente feliz por estar aqui hoje nesse programa maravilhoso que a TV Cidade consegue proporcionar, tanto para mim quanto para todos que estão assistindo, então é um privilégio estar aqui no dia de hoje. Queria dar um oi, então, para vocês me apresentar. Meu nome é Lisandra Toso, atuo como terapeuta holística, principalmente na linguagem do corpo. Até eu trouxe o livro da Cristina Cairo, que é minha mentora espiritual, para que vocês consigam visualizar, enfim, saber um pouquinho mais dessa técnica terapêutica que já vem ajudando muitas pessoas, né Glacir? Muito bem. São uma experiência já de muito tempo. Você me falou que fez um total de mais de 10 cursos, né? Assim, o que que te levou a começar a passar para as pessoas esse tipo de informação? Porque a tua formação não é essa, né? De inicial, né? Como é que tu envergadou esse caminho, assim? Exatamente, então, eu comecei a perceber uma necessidade das pessoas, né? Dessa busca interior, né? Porque eu acho que a terapia, ela trabalha muito isso, assim. A busca interior do ser, né? A cura através de métodos naturais. E como você falaste, né? Já tenho mais de 10 formações, entre elas, linguagem do corpo, reiki, que é o mais conhecido. Certo. O teta-healing, né? Pois é, esse teta-healing é uma coisa nova. É uma coisa nova. É o que mais? Vamos esgotar os 10 meses e depois nós vamos fazer um por um para o bate-papo ali. Ai, tá certo. Então, o teta-healing, só para explicar melhor para você e para quem está assistindo, né? Ele é um método de cura quântica, né? Que vem sendo muito utilizado nos dias de hoje. E ele trabalha através do DNA, né? Então, eu não vou conseguir, assim, te explicar exatamente o método, porque cada pessoa tem um processo, né? Certo. Eu gosto muito, assim, de conversar com o consultante antes, saber a necessidade dele, né? E a partir daí, eu vou te dar o diagnóstico, quais sessões você vai precisar, quantas sessões, o que você vai precisar. Mas, dentro disso, o teta-healing, ele se encaixa muito bem, né? Dessa forma. Terminei, recentemente, semana passada, mais uma formação em PNL. Ah, isso é conhecido, né? É, Programação Neurolinguística, que também auxilia muito, né? Através das ondas cerebrais, né? Através de afirmações positivas. Então, eu acredito muito que as pessoas, elas têm esse poder dentro delas, né? E eu acho que a minha missão principal é ativar isso, né? Porque eu trabalho muito com autoestima feminina. Até a gente estava conversando antes, né? É um dos meus principais focos. Eu percebo que as mulheres, hoje, elas precisam enxergar, né? A verdadeira mulher dentro delas. Que, muitas vezes, estão lá escondidas, atrás de um fogão, atrás de um marido que, às vezes, não deixa ela fazer certas coisas. Então, que ela possa tomar esse empoderamento feminino e ser ela mesma, né? Muito legal. Apesar que é o seguinte, né? Todo homem bem-sucedido sempre tem uma mulher do lado, né? Com certeza. Antes era atraso, né? Antes era atraso, hoje é do lado. É verdade, é verdade. E, a curto prazo, acho que elas vão estar à frente do homem, né? Porque as mulheres estão tomando todas as posições, inclusive nas universidades. Às vezes, a gente vê que tem mais mulheres do que homens, né? A formação das mulheres está milhão, né? Eu acho que já não tem mais esse feminismo que se buscava antes, né? O que tu pensa disso? Olha, eu tenho a mente bem aberta, né? Tanto que, falando um pouquinho sobre religiões, eu sou assim, aceito todas as religiões. Eu acho que tudo que faz bem, que te leva a uma elevação espiritual, está certo. E essa questão da mulher, embora ela tenha evoluído, né? Muito, eu acho que, claro, ela tem que ter a sua feminilidade, fazer coisas de mulher também, mas sempre respeitando, né? O seu livre-arbítrio, a sua vontade. Se ela tem, né? Vontade de trabalhar ou tem vontade de ficar em casa, acho que isso é muito pessoal de cada um, né? Claro. Então, a minha missão hoje, que eu vejo, é buscar isso dentro da mulher, buscar isso dentro dela, que ela encontre qual é a sua verdadeira missão, o que ela realmente gosta de fazer, né? Seja tanto como profissão, quanto coisas pessoais também, porque às vezes você fazer um curso diferente, você está em contato com pessoas novas, isso também agrega na tua personalidade, no teu dia a dia. Então, eu acho que tudo isso é muito válido, né? A autoestima, todos precisam estar sempre com a autoestima, né? Com certeza. E não uma autoestima, quer dizer, baixa, como se diz, não existe isso, né? E a mulher, por si só, por se envolver com a jornada dupla, normalmente, né? Porque a mulher, quando ela vai trabalhar fora, ela ainda tem os deveres da casa, né? Porque o homem, dificilmente, apesar que os novos já estão se adaptando em lavar a louça, sem estender a roupa, ou até lavar a roupa, que hoje está mais fácil, né? Sim. Mas o cuidado dos filhos, normalmente, também a mulher, ela tem aquele... Está no DNA dela saber cuidar mais do que o homem, né? O homem não é do DNA dele isso, né? Apesar que também estão fazendo, né? Mas a autoestima, mesmo para uma dona de casa, às vezes é importante, né, Lucia Lisandra? Nossa, com certeza. Inclusive para as donas de casa, né? Inclusive. Porque eu atendo muitos casos, estou atendendo muitos casos, gente, de depressão, né? De pessoas, assim, que estão ansiosas com essa época de pandemia. Certo. Então, pessoas que, por essa situação, estão em casa e se descuidam, né? Porque a autoestima, ela não é só aparência física, ela é muito mais, né? Ela é uma busca interior, é você estar bem consigo mesma, no seu interior. Não importa a roupa que está ou o cabelo, né? Exatamente, exatamente. É que está bem consigo, né? Com certeza. Claro que é importante, né? Sim, é um conjunto. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Claro. Mas é um conjunto, né? Então, eu acho que essa minha missão é principalmente orientar essas mulheres, né? A que elas possam encontrar o que elas gostam, fazer coisas diferentes, no caso da dona de casa, né? Descobrir algo que ela gosta de fazer para sair um pouco dessa rotina de cuidar dos filhos, cuidar do marido, que é importante, claro, para se manter um bom convívio familiar. Eu acho que a mulher é uma base muito sólida da família. Sempre foi. Né? Desde o tempo das cavernas. Com certeza. O homem saía para caçar e ela cuidava da caverna e dos filhos, né? Com certeza. Do que tinha conquistado naquele dia, né? É verdade. E já aproveitando, né? Isso que você falou, acho que é bem essa forma mesmo, né? Eu vejo que as mulheres que me procuram, né? Para fazer terapia, elas precisam muito, muito assim que seja mostrado essa autoestima para elas. Às vezes elas já têm, muitas delas já têm, só precisa daquele clique, né? Para que ela consiga, né? Então, fazer coisas diferentes e retomar a autoestima mesmo. Porque hoje em dia, com todo esse EAD que tem, muitos estão se formando em casa, numa faculdade que às vezes ela tinha vontade, mas não ia, né? O preço é acessível, a facilidade de fazer no horário que ela pode, às vezes, né? Que o filho está na escola ou que não tem um a fazer maior naquele momento, né? Então, eu acho que realmente as mulheres estão com tudo hoje. Sempre tiveram, né? Com certeza. Sempre tiveram, os homens dizem que mandam em casa, mas a última palavra é assim, amor, né? Sempre da mulher, é isso aí. O reiki todo mundo conhece, é uma coisa que mexe com os... é oito chakras, né? Nós temos sete chakras principais. Eu já aumentei uma. Não, mas depois tem mais, enfim, mas são sete chakras principais. Isso todo mundo já, praticamente, já domina o que é um reiki, né? Claro. E eu tenho um assunto que eu gosto muito de falar, que eu acho que eu nunca falei, que eu levei, às vezes, um parente que estava com uma dificuldade e acabei fazendo, né? Eu não tive reação nenhuma. Normalmente, as pessoas têm uma reação mais, porque eu sou meio ateu, graças a Deus, né? Então, aí, tinha um amigo que ia fazer uma cirurgia. Esse amigo foi lá, adorou. Os médicos se surpreenderam com a recuperação dele e ele também. Então, assim, ó, para quem acredita, para quem leva a fé e para quem tem a sensibilidade assimilar, é um santo remédio, o reiki, né? Com certeza. Tanto o reiki, quanto outras terapias alternativas, né? Então, eu acho que hoje o mercado terapêutico, ele está muito abrangente, né? O reiki, por exemplo, você trabalha com muitas energias positivas, né? Você faz com que a pessoa também descubra dentro de si os pontos onde ela precisa melhorar, né? Eu sempre gosto de atrelar o reiki com uma conversa ou com outras terapias, né? Então, eu trabalho muito com cristais, toda essa parte, harmonizações. O teta-healing, propriamente dito, né? Que aí você trabalha mais uma parte energética. Então, tem, assim, uma série, uma variedade enorme, né? Que a gente pode estar trabalhando. Essas coisas homeopáticas também. Com certeza, com certeza. Isso não precisa ser receita, né? Não precisa ser médico para dizer, olha, isso aqui é uma coisa boa, né? Exatamente, exatamente. O teta-healing, o que é isso? Porque, para mim, foi uma ferramenta que eu não conhecia. Ela é mais uma ferramenta da terapia holística? Exatamente, Glacir. O teta-healing, então, é um método de cura energético. Um dos mais avançados que nós temos hoje em termos de tecnologia nessa parte. Ajuda, auxilia muito, né? Pela metafísica da saúde. Se quem está assistindo quiser pesquisar, metafísica da saúde, né? Que tanto o teta-healing quanto a linguagem do corpo, a gente consegue trabalhar essa parte. Sim. A criadora do teta-healing foi Vianne Stiebel, né? Ela que criou todo esse método, né? De cura quântica. Então, ele é bem eficaz, assim. Nos dias de hoje, ele é o mais avançado que tem, assim, para questões de cura. E é uma coisa nova. É uma coisa nova. É uma coisa nova. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. E a linguagem do corpo. Eu já li dois livros, por exemplo, que o corpo fala, né? Sim. E quando a gente está assim, é porque está trancado. Não quero falar, não vou falar, né? E essa linguagem do corpo, desse livro que tu tem na mão aí, pode mostrar mais umas vezes para os telespectadores. Claro, com certeza. Como é o nome da Cristina Cairo? Cristina Cairo. Cristina Cairo é uma autora conhecida já, né? E a linguagem do corpo, ela é tua guru porque tu fez um curso com ela também? Isso mesmo. Na verdade, a Cristina Cairo, né? Ela é bem famosa pelos métodos de cura que ela coloca para as pessoas porque ela fala a verdade. Ela simplesmente te fala a verdade e te faz ver aquilo que você precisa melhorar, quais os pontos, né? E você pode concluir através daquilo que ela está te passando que realmente isso liga com isso, né? Ela tem o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo em São Paulo, né? Mas ela faz muitas expedições pelo mundo, pelo Egito. Então, eu fiquei encantada quando eu conheci esse método porque ele realmente, né? Ele tem toda uma simbologia, ele tem toda uma estrutura por trás que realmente você consegue perceber, né? Notar uma diferença notável para as questões de cura em si. Funciona mesmo? Funciona mesmo. E o corpo fala e a mente manda para o corpo os sinais? Exatamente. Na verdade, tudo acontece aqui, né? Certo. Então, é bem essa parte mesmo. Eu acredito que isso entra também nas questões de programação neurolinguística, né? Na PNL. Ela também usa? Na verdade, ela foca mais em linguagem do corpo. Mas tudo está atrelado, né? A questão do holístico, que você tinha me perguntado antes, significa o todo, né? Holístico significa o todo. Então, é uma abrangência, né? Por isso que eu não utilizo só um método para um consultante, né? Eu gosto de conhecer a pessoa, saber a história, né? E a partir daí, eu coloco o diagnóstico para ver quais os métodos mais adequados para cada consultante. E como é que é a satisfação do cliente chegar no final das consultas e dizer Tu mudou a minha vida? Ou tu acertou? Ou eu corrigi os rumos? Como é que funciona isso? Ah, é muito gratificante. Muito gratificante porque eu acho que em todas as profissões, né? A nossa maior realização é ver e sentir a nossa missão cumprida. Então, eu acho que é mais, sabe? Vai além do que o dinheiro pode pagar. Então, eu acho que essa parte, assim, também... Deus me abençoou muito com essa profissão maravilhosa que está crescendo cada vez mais. Eu percebo, assim, tanto de mim quanto dos colegas, terapeutas. Então, eu acho que é o caminho. É o caminho por ele. É o caminho. Porque a gente conversava antes ali, essa pandemia está fazendo as pessoas reverem muitos conceitos, né? Sim. E principalmente desse do isolamento, do ficar pensando mais em si, que antes a gente não tinha tempo em função da correria, né? Tu viu aumentar no teu dia a dia a procura por esse tipo de ajuda, assim? Nossa, com certeza. Eu posso te dizer, assim, que depois da pandemia aumentou em 90%. Poxa vida! 90%. Número muito grande, né? Sim. Eu acho que as pessoas, como você falou, né? Elas estão voltadas mais para si, para o seu interior, né? E esse tempo é bom, vamos ver pelo lado bom, né? Sempre. Para que a gente possa nos conhecer, possa ficar com a família. Eu, acima de tudo, prezo muito, assim, Deus, né? Eu sei que cada um tem as suas crenças. Claro. Mas eu acho que realmente tudo isso veio para que a gente possa se conectar. Há valores que tinham sido perdidos, né? Eu sou muito família, eu gosto muito desse meio familiar. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode ter uma abrangência muito grande com as pessoas. E vem crescendo cada vez mais. Muito mais, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que soltar mais a ansiedade, né? Aceitar alguns processos, né? E para isso existem os terapeutas também. Claro. Então, antes de tomar qualquer remédio, qualquer antidepressivo, sabe? Faça uma consulta com o terapeuta, né? Te conheça um pouquinho mais através desses métodos naturais. Eu acho que é bem, bem importante olhar para esse lado, assim. Muito bem. A pandemia deu um baque no mundo, né? Não foi no Brasil. A gente, às vezes, se esquece. Não, mas você vai passar ou já passou ou não sei o quê. Não. Nós temos que olhar o que aconteceu no mundo, né? E não foi uma brincadeira. Não foi só uma gripezinha, né? É que o próprio presidente falou isso com medo que a economia entrasse num período ruim. E nós vamos entrar de qualquer maneira, né? O comércio parou e tudo, né? Mas mudou a vida, né? Mudou a vida porque antes tu, de certo, atendia mais pessoalmente, né? Ou tu sempre foi online? Na verdade, o meu foco hoje está online. Online, claro. Até porque essa questão a gente nem tem como atender, porque o contato é muito físico pessoalmente. Mas o online vem crescendo de uma maneira surreal. Tanto que, para o holístico, não faz diferença nenhuma você atender presencial ou online. É da mesma forma. A eficácia é a mesma, né? Então, as receitas, depois o que a pessoa precisa fazer de exercícios, o que precisa tomar de chás, sucos. Essas coisas, então, eu acho que é bem tranquilo. E além da pessoa estar na comodidade da sua casa, né? Sendo atendido por um profissional capacitado. Então, eu vejo, assim, só benefícios, né? Você falou em exercícios, também com a linguagem do corpo. Quer dizer, um corpo sadio é outro papo, né? Mas tu também tem exercícios específicos em função da linguagem do corpo para essa terapia? Na verdade, é tudo atrelado, né? Então, por exemplo, claro que a pessoa precisa se exercitar. Ela precisa ter uma alimentação condizente, né? Então, dependendo de cada caso específico, eu vou te receitar. Por exemplo, o paciente X vai precisar fazer tanto de exercício, vai precisar tomar um suco detox, que eu trabalho muito com essa parte, né? Mais natural, vai precisar tomar um chá. Então, eu acho que é tudo muito atrelado. Cada caso é um caso também. Cada caso é um caso, com certeza. O otimista, do pessimista, sempre dizem, né? Que o otimista não tem bola perdida, ou é um vencedor e tal. Aonde que lida mais com isso? Também inclui a terapia, a linguagem do corpo? Ou tem uma outra que é mais específica? Olha, na verdade, assim, aí já entra na questão da PNL, né? PNL. Programação Neurolinguística. Eu acho que isso faz total diferença na cura das pessoas. Automaticamente, uma pessoa que é mais positiva, ela tem mais facilidade para se curar, tá? Eu gosto de ser bem sincera com as pessoas. Isso aí. Você vê que eu sou bem espontânea. Papo reto, exatamente. Isso é a melhor coisa que tem. Ninguém mais quer perder tempo, né, Elisânia? Com certeza. Não adianta ficar lá com blá, 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 duas horas. Tem que dizer, não, tu tá assim porque tu tá assim, né? Fazer o quê, né? Vamos mudar isso aí, né? Com certeza. Tu consegue ser papo reto, se não tem medo de perder o cliente? Não, porque eu acho que, assim, a minha função, a minha missão é trazer a cura. Certo. Então, eu foco muito nisso, né? E depende muito de cada caso, assim, como eu te comentei. Porque, às vezes, a própria pessoa falando pra ti na sessão, ela se dá conta daquilo que ela precisa melhorar, né? Às vezes, claro, que tem que ter uma intervenção, tem que ter uma técnica específica, tem que ter um acompanhamento maior. Isso vai muito de cada caso, assim, por isso que eu trabalho muito exclusivo. Eu gosto de conhecer a pessoa, saber o caso dela, o que ela sente, dor física, dor emocional, pra que eu possa realmente dar um diagnóstico correto. É, só com as técnicas, realmente, e com a experiência, né? Com certeza. Fora a linguagem do corpo, que eu vi que tu tá muito focada nisso, né? Bastante. Mas por quê? Porque isso aí te trouxe um resultado maior? Isso te conquistou por quê a linguagem do corpo? Olha, eu acredito que é uma missão forte que vem, né, de dentro. Eu acho que é importante cada profissional identificar o que tem mais facilidade, né? E eu tenho muita facilidade nessa parte, né, de linguagem do corpo, dessa parte também de atrelar as terapias, os cristais. Eu acho que isso funciona muito bem pra mim. E eu acho que mais essa questão, assim mesmo. Eu fui numa missão na Argentina, que tinha uma cama e vários cristais, mas cristais... Até a TV ganhou um cristal aqui, eu vou mostrar pra todos os espectadores. É um cristal que vai nos dar muita energia positiva aqui, ó. Com certeza. Só que assim, Nessas terapias que eles faziam lá nesse local, eram cristais assim quase do tamanho desse pote de álcool aqui, sabe? Sim, sim. Em cima das camas, assim, né? Sim. Onde pessoas davam um tipo de um passe, mas não era bem um passe, né? E a clorides que fazia curas milagrosas e curas inclusive em doenças um pouco mais, assim, resistentes, né? Que a cura como um todo, quando a doença é mais grave, tem que ter um acompanhamento médico, lógico, né? Sim. Essas terapias são consideradas alternativas, né? Mas que a gente sabe a eficiência que tem também, né? Tu trabalha desde muito com cristais? Olha, sempre gostei. Porque eu acho que é um complemento muito eficaz, né? Não importa o tamanho, tá? Sendo um cristal, ele já tem o poder de catalisar a energia. Trabalho muito com terapias de grupo online. Estou fazendo muito terapias de grupo online. Tem tido um efeito maravilhoso. E troca experiência? Com certeza. E as próprias pessoas trocam experiência entre si. Eu gosto muito de deixar esse espaço aberto para que elas possam se conhecer, possam criar uma conexão. Então, esse espaço de grupos tem crescido muito, muito mesmo. Eu acho que é uma excelente oportunidade o online para te estar fugindo da mesmice do dia a dia da pandemia. Então, que as pessoas possam se voltar mais para esse lado também. Que bom. Fora a terapia holística, tu já foi princesa da Fena Kiv. Em 2016. Isso mesmo. Foi uma boa experiência ali. Foi uma experiência interessante. Maravilhoso. Nossa, conhecemos vários lugares do Rio Grande do Sul. Tivemos oportunidade de visitar rádios, pessoas, TVs, gabinetes, festas. Foi um período bem marcante da minha vida. Uma experiência maravilhosa, onde eu pude conhecer muitas pessoas. E a partir dali também, começar mais essa comunicação com o outro. Tu faz marketing também? Também, também. O marketing junto para desenvolver, para facilitar a venda de produtos, é isso? Na verdade, hoje eu atrelo com a minha profissão. Já trabalhei muito só com marketing, marketing estético, modelo, toda essa parte. Então, esse mundo externo já estou bem suprida, né? E agora, então, partindo para esse mundo holístico, que é mais voltado para o interior mesmo. Que também me fascina, assim. Eu acho que tudo é um complemento. Tudo tem que ser atrelado para que as coisas fluam, né? É um complemento ao outro. Com certeza. É isso aí. Tu é formado em relações? Processos gerenciais. Processos gerenciais. Mas já atuei com relações públicas. Também. É novinha, mas já tem um monte de corrida aí. Desde os 14 anos. É modelo desde os 14? Desde os 14 anos. Fiz um curso aonde, primeiro? Não fiz curso, você acredita? Nenhum curso de modelo? É de dom, é de nascença. Olha só. Que legal, né? O que que te mais, assim, teria algum caso, sem dar nome, lógico, né? Que te impactou muito, assim, que te... Durante essa tua trajetória na terapia, né? Tem algum caso que tu possa relatar para os nossos telespectadores como uma coisa que te chamou a atenção, que é um fato marcante? Olha, como você mesmo disse, sim, eu não, por questões de ética, né? Não coloco nomes, jamais, assim, de pacientes, porque eu prezo muito essa parte, eu sou muito correta. Mas eu acho que, assim, na parte de depressão, tá? Eu tratei, né, e é recentemente, assim, não faz muito tempo, acho que faz um mês ou dois, uma pessoa, em caso de depressão extrema, tá? Já com possibilidade de suicídio? Possivelmente, possivelmente. Então, eu acho que essa parte, assim, é muito... A terapia, ela ajuda muito, né? Os métodos naturais, como eu disse, claro que, se necessário, é interessante, sim, a pessoa ir ao médico, né? Ter uma consulta, mas eu acho muito necessário também essa parte da terapia. Por quê? Você vai estar conectado também com a natureza, eu gosto muito de trabalhar com a natureza, né? Então, dependendo do caso, vai para a natureza, coloca o pé na terra, né? Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Na verdade, a gente veio disso, né? Somos parte desse universo. Do pó ao pó. Exatamente, exatamente. Então, que a gente possa se voltar mais para essa parte também. E a depressão, agora, nessa época de pandemia, tem toda uma cultura em cima disso que não pode ficar parado, tem que trabalhar, vai diminuir a renda, até. As pessoas estão lidando muito com os seus traumas internos, né? Mas é necessário, tá? Vou te falar que, assim, para a pessoa se curar realmente, ela precisa enfrentar essa parte. Ela precisa olhar para dentro de si e ver aonde está o erro, ver aonde ela precisa melhorar, né? Porque é aquela velha questão. Se você só passar a mão na cabeça, não vai ajudar, né? O famoso passar pano é só na casa. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para essa parte, né? E em questão específica de depressão, eu acho que é muito, muito dessa forma, assim, sabe? Olhar para si, modificar as coisas, não ficar só trancado dentro de casa. Então, o que auxilia muito na cura da depressão é o ir para a natureza, né? Estar em contato com a terra, com o sol, com o ar, a água. Então, esses elementos, além das terapias, eles auxiliam muito, né? Se alguém vê alguém abraçando uma árvore, ele está fazendo um bem para ele mesmo. Com certeza. Ele não está louco, né? Não, pode ficar tranquilo. Uma alta autoridade, recentemente, xingou um ex-aliado porque ele abraçava a árvore. Ah, meu Deus. Então, ele, quem abraçou a árvore, estava certo, né? Com certeza, está certo. Muito bem, Elisada. Por incrível que pareça, já passou 30 minutos. Nossa, foi rápido, né? Tu viu como passa rápido? Passa rápido. Eu vou deixar os minutos finais para te querer reforçar e convidar as pessoas para conhecer a terapia holística, né? E o teu nome vai ficar aqui embaixo, porque as pessoas vão te procurar, com certeza, em função disso, né? Mas eu, particularmente, fiz uma consulta aqui ao vivo, né? É verdade, com certeza. Sinta-se privilegiado. A Câmara 3, só tu, então. Ótimo. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês, né? Nesse dia de hoje, muito obrigada, né? Por todos terem assistido, todos terem se permitido, né? Esse tempo para os cuidados pessoais. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível todas as dicas, né? Todas foram de coração. Aliás, é assim que eu trabalho. Com o coração. E eu acho que é por isso que o meu sucesso já vem, né? Se fazendo dessa forma, porque eu realmente, eu quero ver você bem, eu quero ver você curada. Então, você mulher que precisa, de alguma forma, aumentar sua autoestima, se curar da depressão ou de qualquer outra doença física ou mental, emocional, me procure, né? Lisandra Toso, terapeuta holística. Será um prazer receber vocês. Muito bem, viu só? Eu fluio normal. Tchau.